... de responsabilidade para o Zoni e o Tony Aros participar da sua rádio, você sabe. O Zoni canta pra caramba, né, Tony? Puxa vida, eu fiquei surpreso de ver a banda acompanhando aqui, né? Lançado no Lomura ali, foi embora, rapaz, você tá doido? Vamos lá, Matheus! Solta pra mim, Vinícius! Solta pra mim, Vinícius! Solta pra mim, Vinícius! Marcos e Matheus! Matheusito, a banda chora, sacona! Renatão, desculpa! Viva o alvo inocente, mas só Deus não está atrás, Deus é bom, linda bem, que Deus é o céu a quem merece. Muita passagem, Deus é o céu a quem merece. Barro grosso, tristeceu Pelo grande, estagnoso Pelo que me inverteu Pelo grande, estagnoso 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 Pelo grande, estagnoso